Domingo de Ramos, data importante para os católicos, a Páscoa chegando, a data não foi deixada em branco não, por conta de todo esse problema, ainda assim a data vai ser lembrada e por conta da quarentena, um padre de Joinville trouxe muitos fiéis para dentro da igreja neste domingo de uma forma diferente, sabe quem conta pra gente? A Carolina Fernandes, aqui no SBT Meio Dia. Igreja Santa Luzia, bairro Paranaguamirim, Joinville. A paróquia aqui atende quase 15 mil pessoas do bairro e nessa época de quarentena ela tem ficado mais silenciosa, mas não menos lotada. No dia 1º de abril, o padre Jackson lançou um desafio nas redes sociais para os fiéis, pediu para que eles enviassem fotos que seriam coladas aqui no banco da igreja. Em 48 horas chegaram 700 fotos e desde lá elas não param de chegar. E agora as missas nesse período de quarentena por aqui tem sido assim, com a igreja sempre lotada. E aqui na paróquia as pessoas estavam ficando muito tristes. Eu tinha que fazer ligação para os idosos, atender por telefone as pessoas, muitas pessoas tristes, enfim. Então, e hoje a igreja está cheia, não é? Eu vejo que nós estamos ainda mais unidos espiritualmente que antes. Com a ajudinha da tecnologia via transmissão ao vivo, as missas têm ficado cada vez mais cheias. Estamos celebrando o Domingo de Ramos, uma celebração tão fervorosa, que dá mais de mil, mil duzentas, mil e quinhentas pessoas, mas eu sei que eles estão em unidade. Talvez estamos em maior número ainda, as redes sociais demonstram isso. E olha, estão em maior número mesmo, porque se dentro da igreja a missa do Domingo de Ramos chegava a ter cerca de mil pessoas, na live, esse número triplica. E com o pessoal reduzido, o padre tem levado alento para muitos fiéis. A paróquia também está cheia de alimentos. Segundo o padre, famílias carentes já têm procurado cada vez mais a igreja em busca desse auxílio. Para ele, o momento inédito traz novidades. E aí, no início da pandemia, eu liguei para um padre, não é? E aí, ele recebeu o vídeo e coloquei outro padre junto, né? Fizemos uma conferência, nós três. Eles disseram, nossa, nunca tínhamos feito isso. A oportunidade de fazermos o bem, de amarmos onde estamos, de fazermos a nossa parte. Então, fica o legado da unidade. Fica o legado de não sermos cristãos só de aparência, de vir à igreja, mas sermos cristãos, nossa família em primeiro lugar. Independente da religião de cada um, que bom ouvir essa mensagem de fé e de esperança. Muitos também jejuaram neste final de semana. A igreja evangélica promoveu esse jejum. A nossa solidariedade, nosso respeito. E parabéns por essas iniciativas de fé. Essa do padre Jackson, uma, mais uma das iniciativas de solidariedade. É pensar, isso é pensar no fiel, na saúde das pessoas, na saúde da comunidade, deixando elas em casa neste momento e compartilhando da fé, mesmo que seja pela internet.